Eles vão ter que vir pra nós Ah, eles estão lá, acabei de ver Aonde? Lá no castelinho Para trás da pedra? Bora pegar ele, bora pegar ele Não, não tem, não tem, não tem Agora eles vão lutar Aquele cara lá da frente, ó Olha lá, mataram o cara lá aqui Ai, coronel Ai, meu Deus, quem levou você? Um cara aqui Acho que não levou tudo lá Caraca, meu Deus Um, bote, um bote, um bote Um bote, um bote Boa! O bote ajudou? Ah, eu tô ajudando, eu tenho mesmo E a gente mais um E a gente mais um Ah, bote, bote O bote Ah, bote, ele não, pô Aí você trollou, bote Rápido, governão, rápido Ah, bote trollou, pô Ele parou, viu? Não, na hora de ficar no ruim Nossa, tô mais naipado agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre pra trás da pedra O cara tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali Ali, ó, em cima do morrinho Em cima do morrinho Vai você pela Por um lado, eu vou pro outro É, ó lá, ó Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí, fica aí, eu vou pra um lado e você vai pro outro Ele desceu Ele tá aqui com ele Ah, King Pô, cara, isso é muito difícil Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não consigo nem dar dano nele, será Não, agora eu tô aqui Não Ai meu Deus Ai meu Deus Não 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 Ai meu Deus o céu Meu Deus, aover Amor Amor Pai Amor Eu Salve Eu descobri Eu já Tchau, tchau